Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Feita a Mão. Pra quem não me conhece, eu sou Mário Trevisan, crocheteiro e artesã, e vim trazer hoje, então, uma aulinha um pouquinho diferente, é uma videoaula receita, tá? A aula tá toda ilustrada com fotos e a receita escrita da bonequinha, tá? Essa receita já é o PDF original que eu criei dessa bonequinha, que mais daqui uns dias eu vou dizer pra vocês como que eu vou disponibilizar esse PDF. Ainda não está disponível o PDF, só a video receita, tá? Daqui uns dias eu tenho uma surpresinha com o PDF dela. Essa mini bonequinha bailarina é um chaveirinho, mas ela serve também para decoração de nichos, né? E pra colocar como acessório de algumas peças pequenas, tá? Ela tem 18 centímetros e ela foi toda confeccionada com o fio da Anne. Eu demorei pra fazer essa bonequinha cinco horas de trabalho, então, aí, um dia de trabalho, nem isso, vocês conseguem executar. Ela é de um nível muito fácil de fazer, então, qualquer nível vai conseguir executar ela. E eu trabalhei nessa bonequinha com a agulha de um e meio para os fios da Anne, tá? Eu utilizei a cor rosa pra roupinha e pro cabelinho dela. Esse rosa que eu usei é o 3526. A cor de pele que eu usei pra confeccionar ela é a 7684. E o preto pro cabelo é o 8990. Relembrando que são todos os fios da Anne. Eu usei aproximadamente, aí, 20 centímetros de um pedacinho, então, de um tule que eu cortei em tirinhas de 6 centímetros e 4 centímetros de largura pra fazer a sainha dela. Ela foi toda colocada pelas alcinhas que ficou no vestidinho, no vídeo receita, aí tá tudo explicadinho, ilustradinho com fotos. Aqui na sapatilha dela eu colei duas pedrinhas de strass completamente opcional, tá? E aqui atrás no vestidinho também colei um aviamentozinho, um lacinho rosa, também completamente opcional. O vestido dela dá pra pôr e tirar, tá? A roupa é feita separada. Os olhinhos de trava que eu utilizei pra essa bonequinha é o número 7, é um olhinho preto. No meu olhinho do meu olhinho ali eu fiz três pontinhos com um rosinha, uma tinta acrílica, essas tintas de tecido, né? Uma tinta acrílica com um rosinha bem clarinho só pra dar um brilho no olhinho dela. E usei, obviamente, fibra, muito pouco pra encher a peça. Pra sustentação do pescocinho dela eu usei um pedaço de um arame limpa cachimbo, tá, pessoal? Quem não tiver o arame limpa cachimbo pode utilizar um bastão de cola quente fino, tá? Um pedacinho bem pequeno só pra dar uma sustentação no pescocinho dela, tá? Usei o adereço aqui porque ela foi feita pra ser um chaveiro, que foi o que a cliente me pediu, mas como eu falei, ela é ótima também para fazer decorações em nichos, tá? Então eu espero realmente que vocês curtam, que vocês gostem dessa aula. Já deixa pra mim aqui nos comentários se você gosta desse tipo de aula, que é uma aula mais rápida, toda receita escrita com fotos ilustrando, que eu trago mais vídeo receitas pra vocês. Sempre que possível eu tento trazer vídeo receita aí de receitinhas bem fáceis pra vídeos mais curtos, mais acelerados, pra gente poder ter mais aulas no canal, tá? Então deixa pra mim escrito aí se vocês gostam nesses vídeo receita. E daqui uns dias eu vim dizendo pra vocês como que eu vou disponibilizar o PDF dessa bonequinha. Por enquanto ainda não, ainda só na vídeo receita, mas essa mesma aulinha aqui já vai ser o PDF. E eu vou disponibilizar daqui uns dias pra vocês, tá? Então, curtam aí a nossa aula, aproveitem bem, super beijo a todos, bora crochetar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí